Fala aí rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de novidade dessa vez Só novidade infiltrada, só coisa boa pra vocês Deixa o like no canal aí, se inscreve, afinal estamos com várias séries de insanas E uma saga de vídeos imperdíveis aqui no canal Então deixa o likezão, dessa vez o vídeo full PTBR Então deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto É nóis, sem enrolação rapaziada Deixa o likezão, bora bater recorde de likes nesse vídeo E bora lá pro vídeo rapaziada Então rapaziada, é o seguinte mano Tô aqui no servidor aqui de Singapur, no servidor osaço insano E tem muita novidade insana né mano Falando do Free Fire World Series aí 2021 Que é o campeonato mundial de Free Fire né mano Que vai começar agora na verdade E pra vocês que não tão ligado Esse campeonato é um campeonato literalmente muito insano Tanto é que equipes como a Fluxo e como a Loud já estão lá na Acho que é em Singapura, é Singapura, é Singapura É Singapura E estão preparados pra dia 25 né mano Na verdade treinando muito pra dia 25 Poder jogar o mundial E esse campeonato é muito importante No passado eu participei né rapaziada Tava lá colado né, no Rio Foi aqui no Brasil E esse aqui por conta da pandemia foi foda E é o seguinte rapaziada, começando aqui as novidades Nós temos aqui um bônus de top out Tá ligado? Um top out bônus de diamantes Que se você vai carregar mil diamantes Você vai receber essa base também Que é mil diamantes Que é 100% de bônus Tem a Mystery Shop Que é a loja misteriosa que vai chegar no Brasil Vai chegar no Brasil uma outra possível loja misteriosa E também tem esse eventinho aqui ó Peça É o evento da Angelical Com a Angelical de volta O pessoal pedindo muito a Angelical Perguntando pra mim Furios quando que volta a Angelical E literalmente eu não sei Não sei Porque a Angelical no Brasil ela vem de 6 em 6 meses Tá ligado? Isso é uma coisa muito insana pra quem vem no Brasil E aqui na gringa não mano Aqui na gringa ela tem mais frequência né mano Porque a calça não é tão rara quanto ela no Brasil Então tá aí a novidade pra vocês Beleza meuzinho? Aqui nós temos um calendário do FFWS Que é o FF né No caso World Series E nós temos aqui ó Cartão pra patch Temos aqui prancha Temos aqui o caminhão monstro Granada Um pick and win Que é tipo um token Tem aqui várias coisinhas da hora Um evento de login Pick Day Play Time Que é tipo um colete Colete troféus Em pick Tá ligado? Nos dias corretos né E ganha prêmios ali também E também o Friends Callback Que é o chame de volta né Chame seus amigos de volta Que geralmente dá 20 mil diamantes né Na premiação máxima ali Em uma caixa de diamante Beleza? Vai ter um novo modo também Que é o Bomb Squad No caso o modo bomba 2.0 E a skin do World Series ali Principal feminina Então rapaziada Calinário zaço Insano Que vai do dia 17 No caso hoje né Até o dia 6 do 6 Então eu fiquei ligados aí Tem aqui também ó Master Showcase Tá ligado? Tipo uma caixinha que você ganha aí Não sei o que Tem aqui também ó Os cartões de sala Pra você poder pegar Essa sala aqui É a Farra dos Pets Tá bom? Que aqui tá A Pet Rambi Room Card É a Farra dos Pets Que é tipo É tipo aquele modo Among Us Tá aí pra vocês Mate inimigos E ganha salas Comenta o que vocês acharam aí Deixa o likezão Beleza mano? Essas novidades do World Series Eu curto bastante Acho muito insano E vocês também gostam demais Então deixa o likezão aí Se inscreve no canal Zira aí rapaziada Bora lá pra mais novidades Então rapaziada Mais um servidorzaço Servidor da Indy Agora nós temos aqui Já a nossa Escolha Royale Que vai chegar nos próximos dias aí Nos servidores do Brasil E Latam também Beleza? Pro pessoal que acompanha em Latam E é o seguinte rapaziada Temos aqui o Escolha Royale Que é o pacote aí Do garoto do funk Rapaziada E falando isso aí né rapaziada Até aconteceu uma tragédia aí E aí rapaziada Um pacote aí que É tipo homenagem aos brasileiros mano Curti demais Bem da hora Beleza O que mais a gente tem aqui Tem aqui também o calendário aqui ó Do FFW West O E21 do World Series O novo personagem mano O semi Neymar Aqui ó Um Neymazinho 2.0 Aqui ó O Maru Que é um personagem Que literalmente Acho que o Neymar Deu reivindicação mano Porque tiraram As fotos né Que pareciam o Neymar Porque parecia demais Nos banners Tiraram Colocaram aqui o personagem O pacote de luxo também Porque entra o diamante De recarga Comentem o que vocês acharam Temos aqui também O Mystery Shop De novo Loja Misteriosa De novo E no Brasil Nada Pode ser que chegue aí A loja Misteriosa No Brasil Nos próximos dias Beleza meu parceiro Bora entrar aqui Na lojinha Misteriosa Pra gente poder ver Como é que tá ó 3 again Stop man Stop Ó for estar For o inglês For estar Tá insano Congratilations Ó 67% de desconto mano Aquela lojinha O Kong Ó o Kong Zinho aí mano Que tá mó roubado Roubado Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Aqui um dia vai né Falcão Que certeza rapaz Ou vai Ou não vai né Fá Sei lá Pode ser que dá um up Nele aí também Comenta aí o que vocês acharam Beleza mano Servidorzinho Mais um servidorzinho Que insano pra vocês E o que mais Que a gente tem aqui mano A gente tem aqui Algumas novidades agora Novidades a partes Aí pra vocês Ó A gente vai falar agora Sobre aqui Quer ver Eu vou mostrar aqui Story aqui Loja Vem aqui agora Na aba de De reading Aqui ó Ó Ó a caixinha nova Essa caixinha nova Aqui rapaziada Que isso Ah mano É as armas Do meu personagem Tem USP Tem Thompson M8 2B Que é a Bart Muito insana também Caramba E carapina SVD SVD tropa Lá do mar Já tem um MR aqui Muito da hora Comenta aí o que vocês acharam Legend box Friend box Tem aqui gifts Aqui também Quer ver E reading aqui Nós temos aqui ó Os estilhaços Né minha tropa A gente vai falar agora Do estilhaço agora Vamos falar uma coisa Muito insana aqui Sobre o estilhaço Que é basicamente O que Fuz O que é Você tá querendo Encher o saco É o seguinte rapaziada A gente vai ter um novo estilhaço Né Assim impossível Né Que na verdade O pessoal tá comentando Bastante na comunidade E eu não sei se realmente Tem veracidade disso aí Mas eu achei muito insana Então eu vou falar pra vocês Vou mostrar pra vocês aqui agora Se liga Aí rapaziada Se liga mano Agora eu tô aqui Pelo Data Miner Beleza Data Miner é um amigaço meu aí E nós temos aqui Uma mochila do Mundial 2021 Que é a mochila que vai chegar Especial Acho que provavelmente Deve ser de graça Se é algum evento Do World Series aí Beleza rapaziada Um evento do Mundial aí Tá ligado Muito insano Vou mostrar aqui pra vocês A mochila Se liga Level 1 É a mochilinha Muito insana A mochila top Aqui a pessoa tá falando Que é a mochila mais bonita Do que eu vou usar Vai ser grátis Não sei o que Ainda preferia do coelho Level 2 Que é a mochilinha level 2 Mochilinha level 2 Muito boa pra instaplay Level 3 A mochilinha aqui do Mundial Já foi muito insana Também Comenta aqui o que vocês acharam Temos aqui também Se liga Data Miner Hila Pratos Insano Isso daqui a gente já viu Já viu também Essa mochilinha aqui também Mochilinha do Hila Tá aqui também Muito da hora também Pacote mundial Olha como é que é da hora Bonezinho de lado Parecendo um mongoloidinho Um semi Juliette Na face Essa blusa refletiva É louca Tipo um efeito Doppler Tá ligado Muito insano Comenta o que vocês acharam Muito insano E a bota também Muito insano Também Comenta o que vocês acharam Também Que nós temos aqui A skin feminina Rapaziada A skin feminina Pacote elite mundial 2021 Pra mim já vai ser de graça Não sei o que Não sei o que Essa aqui vai ser de graça Viu tropa Então segura aí Que essa daqui vai ser de graça Tem aqui também Algumas skins Que foram classificados aí Que até agora não veio E o pacote que eu acho Que vai ser o pacote Que vai ser estilhaço Rapaziada Vai ser esse pacote aqui Vai ser possivelmente Um novo estilhaço Do Free Fire Eu já vi um servidor gringo Já Meio que um vazamento Falando a respeito Sobre isso daqui Mas eu não sei Se realmente confirma Isso daí Comenta o que vocês acharam Beleza mano Um pacote literalmente Muito bizarro De uma cultura diferenciada Então rapaziada Comenta aí Deixa o likezão Se inscreve no canal Manda pra geral E é isso rapaziada Eu vou indo por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixa o likezão Se inscreve no canal Valeu Valeu Fui Se inscreve no canal I can't feel You're dreaming The room begins to shake An earthquake For an avalanche E aí